Quer botar uma notícia na tela aí? Vamos, vamos de notícia? Pô, vou trazer então o que o próprio Pomps mandou pra gente hoje. Sim. Sugestão de pauta. Sugestão de pauta aí. O senhor aqui dos Estados Unidos falando sobre... Ponto o áudio dele, vamos assistir o vídeo dele aí. Alienígena, dá pra ver. Pode, né, tá na rede social. O que a Tina Fey tá fazendo aí? Põe lá do... Ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, David Grush, afirma sobre juramento que os alienígenas existem que o governo dos Estados Unidos tá de posse de OVNIs e corpos não humanos. Será que é verdade? Não tem som no vídeo? Não. Filipe da mãe? Então vamos lá, vamos transcrever a legenda, por favor. Os comentários são os melhores. Ah lá, Pomps, você que... Em inglês, por favor, hein? Transce o vídeo, por favor, explique pra gente tudo que tá acontecendo, tintim por tintim. Cara, esse cara aí trabalhou lá no... Ah, a mina que tá na tela. Não, mas quem deu a declaração foi o maluco lá da inteligência. Ô, Floco, chama isso aí? Um dos filhos do Bolsonaro, cara do... É, cara do... Do bananinha. Isso, exato. E aí ele falou que tem corpos, tem pedaço de OVNI, tem um monte de coisas extraterrestres guardadas lá no governo, e agora ele trouxe à tona tudo isso, e aí não tem mais vídeo, é só isso, ele só deu... Só jogou a bomba, só jogou a merda no ventilador. Agora, o que vão fazer com isso? O que vão fazer com ele por dar essa declaração? Eu não sei. Mas fato é que lá nos Estados Unidos, no setor que ele trabalhava lá de inteligência, eles tinham guardados lá corpos que ele disse de extraterrestres, e também pedaços de nave, uns bagulhos assim. Entendi isso aí. Vocês não acham que tá ficando um mundo muito louco, e daqui a pouco a gente nunca deve estar tão perto de viver num mundo que existia só no cinema de ficção científica? Tipo assim... Uma grande loucura. Caralho. Ah não, apertei errado. Bomba? Ah não, apertei errado. Notícia quentinha? Não. Eu apertei errado aqui pra ver a venda de ingressos, eu falei, caralho, eu vi que tinha 16, agora já tem 80? Não é possível. Explodimos, um corte aí. Você tá cagando então pro nosso programa. Você tá agora vendo venda de ingressos, você já chegou atrasado, você podia ir no caminho até aqui ver a venda de ingressos, não viu. Chegou atrasado agora, aqui a gente comentando a notícia. Eu tô procurado. Extraterrestres, coisas extremamente importantes, você tá cagando. Não, eu tô preocupado, porra. Afinal de contas, quem vê o número de ingressos aqui sou eu, né? Eu vejo também. Pode ser o último show, não é isso? É o último show, porque eles estão chegando. Exatamente. Mas eu acho que... Como voltar pro assunto. Quem... Eu acho bizarro, porque tipo, a inteligência artificial vai aí a galope, né? Primeiro McDonald's, vocês viram isso? Primeiro McDonald's sem funcionário começou a existir já nos Estados Unidos. Olha aí. Tipo, faz o hambúrguer, entrega o hambúrguer, faz a... No Totem, você compra lá. E no Drive-Thru tem uma máquina que pega a sacola e leva até o... A sua mão no carro ali. E a máquina... E a máquina é muito mais simpática. A máquina é muito mais simpática. Nunca mais teve... Teve brigas de... De funcionários e clientes. Por mais 2,90 que é calda extra, senhor. Você quer ajudar... Você quer ajudar os robôzinhos com câncer, senhor? Espero... Espero muito o Varela... Se cancelar. Conhecido, famoso, indo no McDonald's, Drive-Thru, e a menina reconhecendo ele claramente cuspindo em tudo que ele pediu. O robô não cospe, irmão. Até lá, até eu ser famoso, talvez os robôs já tenham dominado. Quer doar 2 dólares pra manutenção dos robôs com ferrugem, senhor? Com ferrugem. Que robô bosta que o McDonald's contratou. Olha, mas agora está... No próximo Microsoft, no próximo Windows, sei lá o quê, Office, sei lá o quê, que vai vir, vai ter o Copilot. O que é o Copilot? O Copilot te ajuda em todas as tarefas. Para quem não sabe... Teeter Daniel, por favor. Copilot é Copiloto, pra quem não sabe. Só pra deixar claro pra nossa audiência de AutoQI aqui. Isso. E aí, o que vai acontecendo, Copilot? A gente te ajuda em todas as tarefas lá que você estiver fazendo. Então, por exemplo, uma das coisas, vai ter a reunião lá no Teams. Puta reunião chata, todo mundo dormindo. Reunião o quê? Reunião o quê? Chata, paboné. Não, caramba. Chata, paboné. Teams. Isso. Microsoft Teams para empresas, né? Exato. Fazer tipo o WhatsApp da empresa, assim. E aí o pessoal faz a reunião, termina a reunião que foi gravada pelo robô. E o WhatsApp que é o Kikiá. É o WhatsApp. E aí? Então, assim. O que que é? Ele grava a reunião, ele já separa os tópicos, faz uma ata do que foi conversado e envia por e-mail para todos os trouxas que tiveram a reunião. E se precisar, ele já faz uma apresentação no PowerPoint bonitinha, organizadinha para explicar para qualquer outro trouxa que não participou qual é o tema. Ninguém vai mais em reunião nenhuma. Acabou. Acabou. Nós precisamos mais trabalhar, velho. Sabe o que é o pior? A gente já tem acesso a essas... Tipo assim, o gato saiu da caixa, entendeu? Porque, mano... Ainda bem que não subiu no telhado, né? É. Mas ele saiu da caixa para subir no telhado. Esse é o problema. Antes de subir no telhado, ele vai estuprar cada um dos humanos. Entende? Não, porque pensa assim. Se essa inteligência artificial não tivesse disponível e de graça, muitas das vezes, o ser humano, massa, não teria acesso. E aí, beleza. Só que agora, qualquer meio hacker de 15 anos que tem acesso a esse software, o cara pode melhorar e fazer o que ele quiser e aí ele pode vender. E aí, mano, a gente não tem mais controle para regulamentar essas paradas. Tipo, vai estar no mínimo no mercado negro aí das inteligências sociais e, mano, já era. Não tem como regulamentar mais. Já era. Tem um programa da Adobe agora, para quem tem Adobe também, que ele é de desenho. Porque todos esses aplicativos de foto que a gente tem usado, o pessoal posta nas redes sociais aí, ele faz isso sincronizado já com o Photoshop. E aí eu estava fazendo uns testes nele, tentando botar a gente em cima de rinocerontos para fazer aquela imagem. Ele ainda não conseguiu fazer isso. Mas tem uma imagem que você está assim, tipo, com o celular e eu estou do seu lado. Tipo, você está te chamando uma selfie mó feliz e tal. Tipo assim, se a gente seleciona a sua mão e fala, troque o celular por um sorvete. A gente ia falar por uma rola. Exatamente. O que vai ser de gente botando rola nos outros agora? Porque, mano, fica perfeito. Ele refaz a sua mão com o sorvete. E você fez a imagem? Não, é só para testar, não salver essa imagem. Mas só para a gente falar assim, vou botar um sorvete só para ver, entendeu? E era que sorvete? De cone? Era um sorvete fálico. Não, mas era de casquinha ou era de picolé? De casquinha, porque você está com o celular, então ele encaixa bem desse jeitinho mesmo. E você está preocupado. E era de cabeção de morango. Inteligência Artificial era tão foda que ele fez isso em uma foto minha e eu comi o sorvete. E estava gostoso. E estava bom. Exatamente. Tu quer dizer assim, cara, acabou. Você viu essa onda que todo mundo estava postando foto aí de Inteligência Artificial? mó onda aí no Instagram. Chato também. Chato. Chato, Pablo. Nesse aí tinha que você virar vinheta igual o Yermão Massal. Não, eu fiz. Eu fiz e eu fiquei mais feio do que eu sou. Você fez você grávida, Pompi? Por isso que você não postou, né, Gordo? Eu postei, eu postei. Eu escolhi quatro fotos. Mas, cara, tinha uma foto, eu virei o Humberto Martins da Shopee, assim, sabe? Ficou horrível e minha mão... Primeiro eu fiquei com um dedão desse tamanho, ainda postei lá só a foto do meu dedo e numa outra eu fiquei com três dedos. Falei, nossa, me emagreceram e me deixaram com a mão da Tartaruga Ninja, assim, sabe? Estava assim, ó. Uma pizza. Que bagulho horrível, cara. É. Daqui a pouco já vai estar funcionando perfeito, velho. Mas vocês não acham que vai ter alguns trabalhos que vai... Eu não acho bom essa... Desculpa, Artel. Eu não acho bom essas imagens da inteligência. Não por esses erros específicos. Eu acho bizonho mesmo. A cara da pessoa parece que é... Eu só vejo... Ela fala, tipo, os filhos... Seus filhos, como seriam. Aí, tipo, a cara da pessoa na criança. Aí fica, tipo, um bebê adulto, tá ligado? Exatamente. Um bagulho psico. Não é bonito. Mas que, mano, não é pra usar pra essa porra, entendeu? É pra usar pra outra coisa. Esse é o problema. Os caras... É brasileiro, né? É que o mundo é idiota, né? Exato. Ai, meu, tem uma super tecnologia high-tech que pode fazer imagens nunca pensadas, nunca vistas antes. Meu, como seria eu... Eu grávido. Eu quero ver. Você é um idiota. Bota nós dois em cima de rinoceronte na lua. Entendeu? Esse foi o meu pedido. Pra quê? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti